Desse percentual vamos conseguir colher, aproveitar? Olha, parte das lavouras sim, outras com grandes problemas, enfim, nós temos de tudo, né? Mas a região do litoral, embora atingida, não é a pior com relação aí ao que falta colher. A pior região é a região central do estado, lá sim próximos a rios, como o Rio Jacuí, próximo de Santa Maria, ali região de Agudo, Dona Francisca. São pequenos municípios com pequenos produtores e lá sim é uma situação mais dramática ainda, com produtores perdendo não só a sua safra, mas perdendo equipamentos, perdendo animais domésticos e animais aí da pecuária. Então lá sim, a região da beira dos rios realmente tem áreas que nós não vamos colher mais. Isso preocupa e preocupa também o que o Judeão comentou, aí a soja que falta colher, porque metade dos produtores de arroz plantam soja e a grande parte, bem mais da metade desta soja, também falta colher.